A senadora relatora Elisiane Gama, ela falou aqui sobre coincidências, sobre as suas férias ficarem exatamente bem próximas ao dia que ocorreu, dia 8 de janeiro. Queria lembrar, senadora Elisiane, que coincidências acontecem, senadora. Inclusive, o Brasil todo questiona como pode a relatora da CPMI, que nunca assinou a abertura da CPMI, ser tão a milha do ministro Flávio Dino, que negou a essa comissão aqui as imagens do dia 8 de janeiro lá do seu ministério. Mas nós sabemos que isso é apenas uma coincidência. Como também é coincidência aqui na CPI, proporcionalmente falando, o número de deputados e senadores do estado do Maranhão gigantesco comparado a todos os outros estados. Mas tudo isso é apenas coincidência. Como também é coincidência o presidente Lula ter viajado na véspera do atentado lá para o meu estado. Isso também é apenas uma coincidência, senhora senadora. Como também é coincidência o general do GSI estar servindo manifestantes que entraram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que tudo isso é apenas coincidência. Coincidência acontece. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste. A política brasileira, infelizmente, ela virou entretenimento. Isso aqui é entretenimento. Nós já sabemos como vai ser o relatório da relatora e não precisa nem ter uma bola de cristal para isso. É só ver as falas dela e a sanha que ela tem em colocar qualquer pessoa que está sentada onde o senhor está sentado ou atrás das grades ou como um criminoso confesso. Colocando inclusive palavras na boca das pessoas que aqui estão. Essa CPMI foi sequestrada por um governo que não a queria. Tenta a todo custo incriminar os inocentes e absorver os culpados. Todos mancomunados. Extrema imprensa, esquerda, governo e afins. Já não suporto mais ouvir os jargões aqui de golpistas. Isso está doendo os ouvidos. Terroristas. Atribuídos a patriotas. Nós temos sim alguns vândalos. Que diferente de outras manifestações. Onde dezenas de policiais foram espancados, como por exemplo em 2017 e nada foi feito e um deles foi preso. Hoje estão sem direito de ir e ver. Ainda centenas de pessoas presas. Falam aqui em construir um quebra-cabeças. Quando na verdade estão construindo aqui um verdadeiro boneco Frankenstein. Que assim como a história de Frankenstein vai terminar virando contra os seus próprios criadores. Se Deus quiser vai acontecer uma revolução milagre porque eu acredito em milagre.